Branca Esportes Comparte tênis, dá pra ser feliz Faz um monte de amigas como sempre diz A saúde agradece e a família também Sua mente se alimenta com a energia do bem Pode caminhar, correr e pedalar Pode comer, pode beber, sem se preocupar Vim pra Branca Esportes, vim correr irmão Vim correr com a gente, Branca Esportes A galera corre em São Paulo e no Rio Na Pampulha, Curitiba e até fora do Brasil Morre 10 mil metros e até muito mais Louco não é quem manda, louco é quem faz Tem gente de toda raça e religião Pobre e rico, empregado e patrão Aqui tem jovem de todas as idades E os vai e o maluco da melhor idade Veteranos da vida, mostram superioridade No asfalto, na terra, na montanha e na cidade Tem os mano e as mina, da ZL e ABC Zona Sul, Alphabica, Carapico, Íbia Tem a galera do Rio, Minas e Brasília Mato Grosso, Paraná e até do Panamá E a Rebranca, manda letra Tá com medo? Porque veio Vem correr com a gente Branca Esportes Vem correr com a gente! Vem correr com a gente! Vem correr com a gente!